E que nós estamos tendo agora, de novo, o nosso ministério remontado. Ih, meu Deus! Perdão. Perdão. Vamos até fazer uma pequena interrupção, que acabamos também de tomar conhecimento do falecimento da Rita Lee. Presidente, dado o carinho que a nossa ministra tem pela Rita Lee, o Brasil inteiro, se entender que devemos suspender, eu acho que todos nós, senadores, não teríamos problema com isso. A gente sabe da ligação e da amizade e do carinho que as duas mantinham pela outra. Eu quero agradecer à senadora, mas a Rita Lee não é nenhuma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento que eu tive alguns poucos momentos com ela, mas é pelo que ela simboliza para o Brasil. É pelo que ela simboliza para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária. É duro, porque hoje também já tivemos o falecimento do deputado Davi Miranda. Então, para nós, são perdas de pessoas que têm uma sensibilidade, uma qualidade, e a Rita Lee especialmente, por tudo que ela representa. Eu mesmo, sinceramente, durante muito tempo na minha vida, na construção da minha vida, eu como jovem, uma pessoa que, além de ser ligada naturalmente na música, também pela referência. A gente vê uma pessoa, as coisas que ela construiu, ela, Roberto de Carvalho. Então, realmente, é um momento duro receber essa notícia. Mas eu acredito que é importante a gente cumprir o que a gente está aqui para cumprir, porque, para nós, é importante que o Ministério da Cultura seja conhecido, seja esse novo formato, seu secretariado, sua função, nesse movimento de reconstrução do Brasil e o Senado do Brasil tem, e a sociedade também, entenda as nossas ideias. Nossas ideias são as ideias que, principalmente para atender o setor, potencializar, organizar, é nesse sentido. E o legado de Rita Lee tem um lugar nessa construção da cultura do Brasil, especialmente para nós da área musical. Então, por isso, eu sinto e eu peço, na verdade, um momento de silêncio, tanto para a cantora Rita Lee, como também para o Davi Miranda, porque a vida humana... Vamos, por sugestão, inclusive, da ministra, então, fazer um minuto de silêncio pelo Davi Miranda, pela Rita Lee, e que continuem sendo referência, principalmente, para tantas pessoas no Brasil, como já foi também para a ministra Margarete Menezes, e que as nossas caminhadas pela vida também se transformem sempre em referência para a cidadania, para condições, direitos humanos, e que a vida seja boa e adequada, como todos nós desejamos, para os brasileiros e brasileiras. Então, um minuto de silêncio. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.